O que é da Mala quer farpar o homem ainda? Ó a top 1 do Brasil na tiradeira Caralho, bravo pai Tem que salvar o Nemo, porra! Seus banho de ruim, dá mais a vida, desgraçado! Levanta, que porra de tigre Investe no corre pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver Porque tá filmado, tanta fumaça Que eu tô esfocado, porra de tigre Bagulho Estouradão, viado, que isso, mano Caraca, véi Ô louco Vai ajudar a peito aí, rapaz Valeu, tá lindo, é nóis, irmão Obrigadão Ela só dá peito, mano Vai pular Vamos pular, olha que programado Quem disfarça é barbeiro Flip é inimigo do barbeiro Papo reto, essa teoria aí Faz sentido Ai meu Deus Ai meu Deus Minha mira não gruda, tropa Olha isso, mano Gruda, desgrama Meu Deus, cara Minha mira não gruda, mano Olha os tropas, tão vendo, mano Vocês viram isso, rapaziada Minha mira não gruda, véi Desgrama de mira, véia Quando dois itaplayers se encontram Papo reto Papo reto Agora foi o encontro, chat Foi o encontro Briga de cego Já foi melhor Boa Boa Nossa senhora Já Vai tomando Ai, de alpe já Duas alpes o cara tá já, véi É um louco da cabeça, né, mano O cara tá com duas alpes Já como, véi Mano, como é que o cara tá com duas alpes? Ele perdeu dois rounds Valeu, Deus King Dançou um forró dentro do quartinho ali Ah, tá legal, né, dropinha Aquele forrózinho de cria, né Só vamos aqui, ó Drop Papo reto Drop e cipar a cara do meu time com o próprio também Toma Toma Meu Deus É, eu me enfiei na troia, chat Eu me enfiei na troia O gramado quer farpar o homem ainda Ó, top 1 do Brasil de tiradeira Caralho Brabo, pai Pode mais um Tá podendo, teus Tá podendo, teus Tá podendo Tá liberado Mano, aqui SVD, os tropa Confia na cal SVD, os tropinha Valeu, teus Águia Tamo junto, sua lenda Cai o cavalo aí, ó Tagando SVD, os tropinha Olha aquele cara de up ali, né, mano Ó, vou ficar dando a cara aqui Ele vai subir o coco Sobe o coco Sobe o coco Sobe o coco aí Tá de up, caralho O cara tá de up e não sobe o coco, tropa Olha lá Ai, tomei, mano Também botou Três coco De uma vez Botou três coco Na minha mira De uma vez, tropa É foda, viado Perdei Me sem ódio O cara Planqueou nas costas Todo mundo Dá pra fazer uma bagunça Agora Ó, meu Deniz Vai, Deniz Ó, Deniz Eita, porra, Deniz Que é isso, Deniz Ó, Deniz, tropa Ai Caralho, Deniz Viado Ai, tá A mãe tacando Até a mãe, viado Quer ganhar muito Esse round, né Quer ganhar muito Vai pra cima, Deniz Não, vai pra cima Isso Isso Isso, Deniz Pega Pega bolado, Deniz Boa, Deniz Ai, mano Esse cara tá dando Muita vida Via job Esse cara tá dando Muita vida Feio Muita vida Rapaziada 82kzão Tropinha No Tico Teco Muito obrigado, mano Muito obrigado mesmo De coração, rapaziada Vocês são bravos Vocês são os melhores Que que tá tendo, tropa Vocês são os melhores Que que tá tendo, mano Eita que pariu Morri, Viado Olha aquele cara lá em cima, mano Que idiota, mano Fodeu, tropa Salva mesmo Tem que salvar mesmo Tem que salvar mesmo Porra Seus banos de ruim Dá mais a vida Desgraçado Dá mais a vida Dá mais a vida Filha da peste Filha da peste Dando a vida, mano Filha da peste, mano Caralho Que raio desse cara Dando a vida, Viado Deu E não foi pouco, não Não foi pouco, não O cara Deu muita vida, feio Deu muita vida, viado Ele tá maluco Fisa de coração Deu muita mão Que não pega as ruas do morrão Eu tô de Nike Deu Fido uma função